Desde a vida intrauterina, a gente tem uma crescente depressão de óvulos nesse ovário. Essa mulher não perde só em quantidade, então isso não cai apenas em quantidade, mas também em qualidade. E a queda mais expressiva, gente, vai acontecer em torno de 35 anos. Não temos, gente, nada hoje que rejuvenesce esse ovário, não temos nada hoje que preserve ou paralise essa grande diminuição dos óvulos no ovário. Isso é fisiológico, então dentro do ovário a gente não consegue fazer isso. O que as mulheres conseguem fazer fora do ovário seria o congelamento de óvulos em que eu estaciono e guardo ali fora dos meus ovários. Esses óvulos com a qualidade do momento em que eles foram, então, coletados.